Olá a todos, aqui quem fala é o Márcio Stefanuto, estou aqui para dar um recadinho super rápido, que a partir de 2021, aqui no meu canal, estarei realizando uma série chamada Série Pedidos de Músicas de Inscritos. Cada inscrito terá direito a pedir uma música que gostaria de me ver eu tocando aqui no canal. Esta música pode ser de qualquer compositor, pode ser até de autoria própria, de qualquer estilo, fiquem à vontade para escolher a música. Tudo bem? Deixem nos comentários os nomes e bora lá! Um abraço a todos!